A entrada também, parece que os preços, os valores, estão bem atraentes, bem legais para o público. O Sesc trabalha com preços populares, algumas atrações são gratuitas e outras variam de preço de R$ 1 a R$ 12. Muito obrigada, Wellington, pela sua participação. Obrigada também ao Zumbi aqui, que fez essa participação ótima aqui na nossa entrevista. Para quem quiser, então, gosta de levar susto, quem quiser levar as crianças também para se divertir, o Sesc Campus fica na Avenida Alberto Torres, número 397, aqui no centro. As informações sobre a programação no número 2725-1209, Código de Área 22. Ana Antônio com vocês aí. Gente, como é que continua o jornal desse jeito, Jesus? Olha só, Renata, tadinha, gente. Não, porque ela estava toda tranquila, né? E ele ali atrás, eu falei, vai acontecer alguma coisa. Olha só.